Música Caralho, eu sou um merda, meu irmão Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Será quando eu vou vencer na rede? Não sei Bom galera, entrei aqui em um servidorzinho qualquer Pra dar um aviso pra vocês Infelizmente, não tá dando mais Cara, são muitas dificuldades Youtube tá bugado, minha internet é uma bosta Muitas pessoas tentando derrubar a gente De toda forma Eu não aguento mais isso Foi bom conhecer vocês Adeus internet Tô trolando galera É claro que isso aí que eu falei não tem nada a ver Com exceção de uma palavra Adeus internet Lembra aquela minha internet bosta, lixo Toda cagada, alagada, travada Que ficava caindo o tempo todo Então, meti o pé na bunda na minha internet Agora estou com uma internet nova Cara, isso parece um sonho Mas é doideira Eu estou aqui jogando no Hypixel O maior servidor do mundo Claro que todo mundo conhece Antes, isso aqui era fora de possibilidade Se já lagava em servidor BR Imagina em servidor gringo Meu filho, não tinha nem como competir com os caras Então eu vou entrar aqui Jogando uns minigames novos Sei lá Skyward é muito padrão Vamos jogar isso aqui e construir Será que eu só posso usar esses blocos que estão no meu inventário? Eu não sei, eu não conheço muito Mas enquanto eu vou jogando aqui Eu queria falar algumas coisas com vocês Porque com certeza isso aí vai ser uma grande mudança Que vai ter um impacto aí no canal Acho que a maioria já sabe, né? Mas eu tinha que postar vídeo de madrugada Usando o celular pra não gastar muita energia Porque demorava um monte Tinha que sempre manter um saldo, assim De um vídeo, né? Pra quando caísse a minha internet Eu conseguir postar E vocês não ficassem em vídeo Mas o lado ruim disso era que os vídeos ficavam atrasados E pior que às vezes a internet nem voltava Aí vocês ficavam sem vídeo Eu dava um jeito ali, né? De avisar com o 3G que não ia ter vídeo hoje Porque gravar e postar não ia ser uma possibilidade Mas vocês acreditam que eu tô usando o 3G agora? É sério, não é zoeira Antes eu usava o 3G só como reserva, né? Quando a internet caía No caso eu tinha aquele modemzinho E usava uma extensão ali de 5 metros USB Pra colocar na janela e pegar um sinal melhor Funcionava, sim Mas não dava pra viver daquilo, né? Dava até pra jogar um pouquinho Mas gravar e postar não ia ter como Então eu decidi investir pesado Pesquisei E procurei em vários lugares Comprei uma antena boa Que pega em várias frequências 3G, 4G, tudo O pior de encontrar foi um cabo Que fosse compatível com a antena E com o roteador Que no caso é esse aparelhinho Que vocês estão vendo aí É como se fosse o roteador De internet de vocês Mas ele usa um chip de 3G O mesmo chip do celular Você bota nele e funciona Ele vem com uma anteninha bosta Que não pega sinal nenhum Mas se você botar uma antena externa Na casa, meu filho Fica uma beleza E agora chegou aqui a hora de votar Isso aqui é o que? Ficou tão feio que eu nem votei Essa caixa aqui ficou bonita Deixa eu ver aqui Vamos dar aqui um legendário Porque essa aqui Ah, não posso votar na minha caixa O que que é isso? Pera, isso aqui é uma caixa ou um robô? Ah, velho Não dá tempo de votar muito rápido Pera aí Isso aqui Isso aqui é uma caixa Não, isso aqui não é uma caixa Não, isso aqui não é uma caixa Toma um rosinha aí pra você Isso aqui É, é uma caixa Mas é um negócio mais básico que eu já vi Toma isso aqui então Essa outra Mesma coisa O cara só fez um cubo do mesmo bloco Essa aqui Opa Tem o que? Sem comentários Opa, aqui tem uma caixa de palhaço Essa ficou legal Toma aqui Gostei, gostei Parabéns pro cara E... Cadê a caixa? Ah, não, não, não Para, para Vocês estão trollando, né? Esse cara fez uma mesa Que não precisava E fez uma caixa em cima da mesa Ah, vamos dar aqui um gostei E aqui o que? Ah, não É mentira que o cara fez homenagem pra mim Nossa, um salve aí pra ele Quem que fez isso? Eita, nem vi Nem deu tempo de votar Oh, por que que os caras ficam fazendo isso? Não, não Já toma aqui Mas... Eu sou obrigado a falar Que esse programa aqui tá uma porra Eu nem vi quem era o carinha ali que pediu o salve Mas um salve pra ele E... Esse aqui foi o ganhador? Não, tá zoando que esse cara ganhou Só porque o cara fez uma carinha Dentro de um quadrado ali Pera aí Cadê o meu Ah, não, velho Nem no terceiro lugar eu fiquei Tá de brincadeira Ah, não gostei Vamos escolher um outro jogo aqui TNT TNT é comigo mesmo O problema vai ser eu ficar falando E concentrado aqui pra jogar Tá, mas bora tentar então Ai, desvizou o meu bloco, safado E... Tipo assim Essa internet aqui Vocês estão vendo Que tá dando pra jogar de boa Não tá lagado Ela é melhor que a internet que eu tinha Por incrível que pareça O 3G era melhor que a minha internet Em questão de ping Ela não é tão boa Ainda é melhor que a minha Mas não é tanta diferença Porque o sinal vai via cabo Daí a antena converte Aí transmite pelo ar Chega lá em sei lá que torre Converte de novo Aí vai mais um tanto de cabo Então tem bastante delay Mas pra quem não vive de PVP 200ms ali tá suave 200ms pra quem não sabe É 0,2 segundos de atraso 200ms no caso do Minecraft Porque ali ele vai pegar o servidor mais próximo Já na questão do download Tá bem melhor que a minha internet Só que isso aí também varia Do horário de pico Tem muita gente usando Aí fica mais baixo Ontem eu consegui pegar Mais de 15 megas O que pra mim é um fato inédito Já a velocidade de upload Que é quando você tá postando Uma imagem Um vídeo pra internet Tá bem melhor Tá umas 4 a 5 vezes melhor Ou seja Vai dar pra fazer live? Infelizmente não Ainda tá abaixo Nunca vi alguém fazer uma live com 3G Mas é que eu tô acostumado Com uma internet tão ruim Que essa aqui pra mim Cara É uma maravilha Eita Olha os kits dos caras que apelão Calma aí tio Vamos devagar Mas vai ter vídeo mais longo Com mais qualidade Então até teria o problema Que 3G Vocês estão ligados Tem um plano lá E tem limite Como deu certo Vou pegar o maior limite Que tem Que é de 80 mega Vai ter um custo elevado Sim Mas é um investimento Pro canal E quase me derrubou agora E a partir de agora Vai ser assim Essa internet vai ser só minha Ou seja Não vai ter mais Meu irmão vendo vídeo Lá travando tudo Eu também vou poder ver vídeo Quando eu quiser Porque a internet é só minha Na verdade Essa aqui nem larga Quando tá vendo vídeo Ou upando vídeo A minha outra internet Era tão ruim Que se uma pessoa Tivesse usando Tipo Pra uma coisa assim Mais pesada Tipo um vídeo Ficava impossível Pros outros jogar Então além de ser Uma vantagem pra mim Vai ajudar o meu irmão também Porque ele vai ter Outra internet Só pra ele E não vai ter que gastar nada Além da mensalidade Gastei 90 reais com cabo 200 com antena Mais 250 com roteador Mais aquele modemzinho Que eu tinha comprado antes Foi uns 170 É velho Não é fácil Vocês também deram sorte Porque agora Não vai ter mais Aqueles vídeos travado Lagado Que você tá lá No meio da partida Tá quase vencendo Aí você laga O cara te mata Isso aí é chato demais Tanto pra mim Quanto pra vocês Que assistem E eu acho que eu vou vencer Essa partida aqui Não vai ter mais É, foi bem, fiquei em segundo lugar, mas vocês viram aqui né, eu teleportei, carregou rapidão, antes nos vídeos eu cortava, mas cada teleporte que eu dava tinha que ficar assim um minuto, lagado, você ficava voltando e não conseguia fazer, era mó chato. No Factions eu sofria bastante, teleportava pra invasão, os caras me matavam antes de carregar o mapa pra mim, pra teleportar na arena eu tinha que comer capiroto antes, porque senão os caras me matavam enquanto eu ficava parado, era pra eu ter instalado isso antes, mas demorou pra chegar as peças, e também deu muito trabalho pra instalar, porque fui eu que instalei, aqui nós é hardcore mesmo, instalar foi fácil, pior foi regular aquilo, tipo, a parte ruim, é que a antena tá assim, se você mexer aqui, já não perdeu, Pega sinal, tem que tá perfeitamente alinhada com a torre, fiquei mó cota lá, achando uma posição ideal, no local ideal, fixei lá bonitinho pra não sair do lugar, pra mim ficou perfeito cara, era o que eu queria, uma internet estável, com upload e download assim aceitável, é claro que se você mora lá na cidade, não precisa fazer isso, a torre alcança chegar ao sinal normal, mas pra mim que mora longe do centro, cara, foi perfeito, porque a antena tipo, amplifica o sinal, Agora minha internet só cai se passar um avião ali raspando e arrancar a antena fora, tio, sabe? Desgraça, misericórdia, meu Deus! Os meus amigos falavam, cara, como que você consegue postar vídeo diário com essa bosta aí, na moral? Nem eu sei, mas a partir de agora vai ficar mais suave, e caso mesmo assim essa internet caia, eu ainda tenho a outra, via cabo, então GG mano! Espero que vocês tenham gostado aí da novidade, e se gostou, já deixa o like né, porque aquela metinha tá valendo, 10 mil likes todo vídeo, quando chegar a 200k tem vlog, e vocês que manjam mais, comenta aí qual é o minigame aqui, que é o mais da hora pra eu jogar e gravar, trazer uns vídeos diferentes, e muito obrigado por assistir isso aqui até o final, valeu, falou nóis, tchau! Tchau, tchau!